Seu lobato tinha um sítio ia ia ou E nesse sítio tinha uma vaquinha ia ia ou Era um mumu pra cá, era um mumu pra lá Era um mumu pra todo lado ia ia ou Seu lobato tinha um sítio ia ia ou E nesse sítio tinha um papo ia ia ou Era qua 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 pra cá, era qua 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 pra lá Era qua 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 pra todo lado ia ia ou Seu lobato tinha um sítio ia ia ou E nesse sítio tinha um gato ia ia ou Era miau 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 pra cá, era miau 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 pra lá Era miau 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 pra todo lado ia ia ou Seu lobato tinha um sítio ia ia ou E nesse sítio tinha um cachorro ia ia ou Seu lobato tinha um sítio ia ia ou Era ao, ao, ao pra cá Era ao, ao, ao pra lá Era ao, ao, ao pra todo lado Ia, ia, ó Seu lobato tinha um sítio Ia, ia, ó E nesse sítio tinha uma galinha Ia, ia, ó Era pó, pó, pó pra cá Era pó, pó, pó pra lá Era pó, pó, pó pra todo lado Ia, ia, ó Era mu, mu, mu pra cá Era qua, qua, qua pra lá Era miau, miau, miau pra cá Era ao, ao, ao pra lá Era mu, qua, miau, ao, pó, pó, pó Era pó, pó, pó pra todo lado Ia, ia, ó